Olá, queridos irmãos e irmãs, que a paz esteja com todos vocês, e hoje daremos continuidades nas leituras das orações dos Salmos, dos capítulos 1 ao 150. E hoje, faremos as leituras das orações dos Salmos 119. Este Salmos, é bem longo, com 176 linhas, então meus irmãos, vocês ouvindo este Salmos, terás bastante tempo para se expressar a Deus nosso Senhor, e assim, que todos possam encontrar todas as glórias que tanto necessitam, amém. E o que o Salmos 119 representa? Vejamos. Entendendo o Salmo 119 O temor do Senhor é limpo, e permanece eternamente, os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Em quase todos os versos, a Palavra de Deus é mencionada. O Salmo 119 afirma que a Palavra de Deus reflete o caráter do próprio Deus. E sendo assim, seguimos para leituras das orações dos Salmos 119. Salmos 119 1. Bem-aventurados os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. 2. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos, e que o buscam com todo o coração. 3. E não praticam iniquidade, mas andam nos seus caminhos. 4. Tu ordenaste os teus mandamentos, para que diligentemente os observássemos. 5. Quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus mandamentos. 6. 6. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. 7. Louvar-te-ei com retidão de coração quando tiver aprendido os teus justos juízos. 8. Observarei os teus estatutos, ou não me desampares totalmente. 9. Com que purificará o jovem o seu caminho? 10. Observando-o conforme a tua palavra. 10. Com todo o meu coração te busquei, ou não me deixes desviar dos teus mandamentos. 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. 12. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. 13. 13. Com os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca. 14. Folguei tanto no caminho dos teus testemunhos, como em todas as riquezas. 15. Meditarei nos teus preceitos, e terei respeito aos teus caminhos. 16. Recrear-me-ei nos teus estatutos, ou não me esquecerei da tua palavra. 17. Faze bem ao teu servo, para que viva e observe a tua palavra. 18. Abre tu os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. 19. Sou peregrino na terra, ou não escondas de mim os teus mandamentos. 20. A minha alma está quebrantada de desejar os teus juízos em todo o tempo. 21. Tu repreendeste asperamente os soberbos que são amaldiçoados, que se desviam dos teus mandamentos. 22. Tira de sobre mim o opróbrio e o desprezo, pois guardei os teus testemunhos. 23. Príncipes também se assentaram, e falaram contra mim, mas o teu servo meditou nos teus estatutos. 24. Também os teus testemunhos são o meu prazer e os meus conselheiros. 25. A minha alma está pegada ao pó, ou vivifica-me segundo a tua palavra. 26. Eu te contei os meus caminhos, e tu me ouviste, e ensina-me os teus estatutos. 27. Faz-me entender o caminho dos teus preceitos, assim falarei das tuas maravilhas. 28. A minha alma consome-se de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. 29. Desvia de mim o caminho da falsidade, e concede-me piedosamente a tua lei. 30. Escolhi o caminho da verdade, propus-me seguir os teus juízos. 31. Apego-me aos teus testemunhos, ó Senhor, não me confundas. 32. Correrei pelo caminho dos teus mandamentos, quando dilatares o meu coração. 33. Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos, e guardá-lo-ei até o fim. 34. Dá-me entendimento, e guardarei a tua lei, e observá-la-ei de todo o meu coração. 35. Faz-me andar na vereda dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer. 36. 36. Inclina o meu coração aos teus testemunhos, e não a cobiça. 37. Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade, e vivifica-me no teu caminho. 38. Confirma a tua palavra ao teu servo, que é dedicado ao teu temor. 39. Desvia de mim o opróbrio que temo, pois os teus juízos são bons. 40. Eis que tenho desejado os teus preceitos, e vivifica-me na tua justiça. 41. Venham sobre mim também as tuas misericórdias, ó Senhor, e a tua salvação segundo a tua palavra. 42. Assim terei que responder ao que me afronta, pois confio na tua palavra. 43. E não tires totalmente a palavra de verdade da minha boca, pois tenho esperado nos teus juízos. 44. Assim observarei de contínuo a tua lei para sempre e eternamente. 44.